E cara, eu vi uma coisa Você falou da sua noiva Da Maria, cara, uma coisa que eu achei muito legal Porque tem a ver também Como eu A Mari é a mina Da minha vida, assim, cara Você falou que você se sentia bem quando eu tava com ela É uma tranquilidade Porque normalmente a gente pensa que É uma paixão culminante, né Que vai ser aquela paixão e às vezes é uma coisa de tranquilidade E comigo com a Mari Você vê que também foi isso, eu fiquei meio assim Porque eu já tinha tido outros relacionamentos E cara Eu achava que tinha que ser tipo amor de primeira vista E ia ficar só querendo ver ela E o mundo inteiro ia desaparecer E não foi, cara, foi uma coisa que cada vez Foi aumentando Como vocês conheceram, como que foi o lance A história com ela Cara, a gente se conheceu Assim de Não tinha nenhuma intenção Assim de tipo Virar o que virou, não Mas aí a gente começou a se ver E toda vez que se via Ficava tranquilo Ficava de boa, tá ligado Eu Era muito atribulado nessa época Mas foi você que Você que se interessou por ela ou ela Como que foi o primeiro Não, eu me mandou uma mensagem Onde? No Instagram Aí eu vi lá E respondi Ah e tal Uma curtidinha Aí começamos Aí deu um coraçãozinho E tal Aí vai Lá no celular da pessoa Tá ligado Aí vai E aí tal Aparece tal E aí eu E fomos conversando normal mesmo Até na hora que a gente decidiu se encontrar E aí nunca mais parou Desde a primeira vez Já não se parou mais É Não, assim Só assim, né De ir pra casa Não, não Sim, sim Mas E aí Desigual é E tal Tá de boa Tá tranquilo E aí foi Nessa brincadeira E fomos se gostando E Amigo Muito legal Foi um começo bem bacana Bem divertido Cara, eu lembro da minha mina A Mari, cara Eu falo isso Ela fica chateada que eu conto Mas eu me apaixonei mesmo Quando a gente tava no Primeiro a gente saiu A gente saiu pra comer, cara E não tinha palito de dente Ela pegou aquele Plastiquinho do canudo E meteu no dente Se ela tivesse feito assim, ó Não, ela fez isso E não saía Sabe? Quando a pessoa Tenta aqui Aí ela pegou aqui um Plastiquinho que você tira do canudinho Aqui, ó Eu falei Cara, essa mina Essa mina é modelo E tá aqui cutucando o dente Com o plastiquinho Essa daí Essa é de verdade Essa daí Vai aguentar qualquer perrengue Cara, eu penso assim É, a Maria viajou comigo também E Fomos num lugar trash mesmo Um lugar mesmo Onde? Lá no México? Não, não Eu tava gravando pelo Brasil E eu só procurei uns lugares porreta de ir Um lugar Umas trilhas muito doidas de ir assim Pra poder gravar, né? A gente tava gravando uma parada Sem infraestrutura, né? Nossa, ela ia Uns lugarzinhos assim Que a pobrezinha A comida A comida era forte demais pra ela Era assim Ela era tão pequenininha assim Que Pegava uma comida com tempero Mas ela já começava a dar um Um trem e ligue diferente Mais parceiro ali Ah, tem que ser Tem que ser O lance é Na saúde e na doença Né? Na qualquer Saúde e na doença Na Na alegria e na tristeza, né? Na riqueza e na pobreza, né? Porque um dia a gente pode ficar pobre também Eu não tenho Eu tenho esse pânico às vezes assim E se parar de A galera parar de consumir Eu não tenho esse pânico não Eu tenho a certeza Que pode acontecer Sério? Você tem esse Eu tenho 26 anos Daqui 20 anos Eu ainda tenho 40 E você tem muita história pra rolar Tem muita merda pra fazer Pra perder dinheiro Meu Deus, claro Eu até agora Nunca atropelei ninguém Não, é só não ir num cassino Não vai no cassino Nunca atropelei ninguém Eu fico pensando Às vezes eu tô dirigindo Eu penso assim Meu Deus do céu Se atropelasse alguém Meu Deus Ô, fumo grande Que eu ia levar Se eu atropelasse alguém Eu fico Eu tô aqui dirigindo A pessoa caída fala Whindersson A pessoa nem levanta mais Eu tenho medo de socorrer gente Acidente, sabia? Porque eu tenho medo Da pessoa pensar que ela morreu Ela me veio e falou assim Eu acho que eu morri Não saiu assim? Cheio de celebridades? Quem vai aparecer aqui atrás? O Michael Jackson? É mesmo, né? Eu não sabia que ele tinha morrido também Imagina, cara A pessoa não te viu De repente tá você socorrendo Você fala Eu tô tendo visões Caraca, que pancada da porra Eu levei O Whindersson aqui parou Mas eu fico pensando Eu tô dirigindo Aqui tô ouvindo as músicas Tô distraidão Aí eu penso Meu Deus, se eu atropelasse alguém Aí eu volto Cara, você tem essa pira De perder grana E não ter mais dinheiro? Eu achei que isso era só eu Não, pira não Não, não De ficar isso na cabeça Não é pira Não, isso não fica na minha cabeça Porque eu não vou Nada vai acontecer comigo Se eu ficar pobre Se eu ficar pobre Uma hora Já fui É, pra quem já foi, né? Nem pra quem já foi É tipo Você tem que viver O que acontecer Você tem que dar um jeito Não é isso? Vamos lá Fazer a gambiarra Vamos fazer a arte Vamos dar um jeito Sair do poço Vamos fazer alguma coisa Já tem outra coisa pra fazer Mas eu penso que é possível, né? Porque, porra Todas essas pessoas Que a gente vê Que é artista E tá falido Todas elas já tiveram Muita grana E já pensaram Que nunca ia acabar na vida E tinha uma puta mansão Não sei o que E de repente Não consegue pagar as paradas Morre devendo É? Tá ligado? Acontece Os filhos vão pagar Leilão, não sei o que e tal Galera vai comprando Galera vai comprando uns vasos Que o cara comprou De dois milhões de reais Por vinte mil reais Tá ligado? Aí você fala Tá aí por que o cara Ficou sem dinheiro Gastou dois milhões De um vaso Se tivesse vendido O diabo deste vaso Tinha pago essas dívidas Tudinho Mas quer ficar com vaso Você ia mostrar É, o cara pega um quadro Do Picasso, né? De, sei lá Sessenta milhões Pra quê, cara? Pega uma cópia Do quadro E coloca O dinheiro Perdão O dinheiro Quando a gente começa A pensar mesmo Nele e por ele mesmo A gente vê que É uma coisa Que a gente busca Eu gosto, né? Eu quero dinheiro Eu gosto de dinheiro Mas é uma coisa Que a gente busca sim E que ele é um papel Que se você olhar Pra ele como um papel Você vai ver que Que é até engraçado Tipo, você tem que juntar Um monte de papel E outra pessoa Recebe esse papel E te dá uma outra coisa Não, não Ele é mais profundo Que isso Se fosse só isso Era mais fácil É mais profundo que isso A galera reuniu E falou assim Esse papel aqui Ah, esse aqui Eu posso adquirir Isso aqui? Não, também não é assim Calma Vamos pegar mais desse, né? Então a gente junta E dá esse aqui Por quê? Ah, porque foi difícil Fazer esse negócio aqui Mas quem foi que disse? Não, a gente Reuni uma aqui Rapaziada E esse aqui Tá bom, então Tá, mas se eu tiver esse papel Não, então beleza Então eu tenho esse papel, né? Então ok Então eu tenho que seguir essa regra Então eu vou fazer um papel desse Não Não pode Eu faço igual Aí você vai preso Por quê? Porque só pode se fizer Daquela casinha ali Essa que a gente Por quê? Porque a gente Nós decidimos Chegamos antes Decidimos aqui E é isso aí E aí você tem que Tá bom E como é que eu faço pra ter? Você tem que merecer Senão você não pode participar Desse negócio nosso aqui Senão aí você não vai Aí se você botar aí no seu Não vai valer Cara, é doideira Ah não Então eu vou merecer Aí o cara vai lá e trabalha Aonde? A mineradora, né? O cara trabalha Vai procurar Ouro É Né? Ele vai procurar ouro Por quê? Ah, porque essa peça aí Ela é É rara Quase ninguém tem Mas como assim? Porque Ah, você não viu os egípcios? Todos usavam Poxa Os egípcios Vamos levar em consideração, né? Então vamos Mas por que que eu Que tenho que pegar Essa pedra? Porque a A Flávia Pavanelli Não consegue pegar pra ela Entendeu? A Boca Rosa Não consegue cavar pra ela A Boca Rosa Vai cavar aqui Então eu tenho que ir lá Pá, pá, pá E achar pra ela Tá ligado? Mas aí ela vai ter que me dar um papelzinho também É Porque tem a dó Eu cavei muito, pô Peneirei o caralho Por que que é tão caro? Você tava lá pra cavar? Você viu como é? Então Então eu vou lá Cavo Pim, pim Esmerilo aí Bota lá Ela adora Aí vou comprar Pega lá E ela pega um dinheiro também